O Juventus enfrenta o Velo Clube, em partida válida, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista Série A2, no Estádio Benitão, em Rio Claro. Estamos em Rio Claro, na região de Campinas, distante 180 quilômetros da Moca. A cidade foi fundada em 1830 e tem uma população de 210 mil habitantes. Estamos no Estádio Municipal Benito Angelo Castellano, mais conhecido como Benitão, com capacidade para 8 mil torcedores, inaugurado em 7 de setembro de 1972. Enfrentaremos a Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarence, o Velo Clube, fundado em 28 de agosto de 1910, campeão paulista da Série A3 de 2020. O Juventus vem em busca da reabilitação, após derrota para o penúltimo colocado no Campeonato, jogando na Javari, vitória do Oeste por 2 a 1. O Velo obteve uma importante vitória por 1 a 0, sobre o Taubaté, jogando em Rio Claro. O Juventus encerrou a 10ª rodada na zona de classificação à 2ª fase, na 7ª colocação, com 13 pontos, 12 gols marcados e 10 sofridos. O Juventus, em 10 jogos, obteve 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Velo encerrou a 10ª rodada na 6ª colocação, com 14 pontos, 14 gols marcados e 16 sofridos. O Velo, em 10 jogos, obteve 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Juventus, jogando fora de casa em 5 jogos, 15 pontos disputados, conquistou 9, com 69% de aproveitamento e nenhuma derrota como visitante. O Velo obteve 93% dos seus pontos jogando em casa. O Juventus e o Velo Clube já se enfrentaram 11 vezes, com 4 vitórias juventinas, 1 empate e 6 derrotas, 6 gols marcados e 13 gols sofridos. A primeira partida ocorreu no dia 1º de julho de 1979, pelo Campeonato Paulista Série A1, com vitória Grenat por 2 a 1. A última partida ocorreu no dia 23 de fevereiro de 2022, pelo Campeonato Paulista Série A2, com derrota Grenat por 2 a 0. O Juventus foi a campo com André Dias, Hélder, Gabriel Cividini, Maurício e Pablo Alves, Christian Renato, Negueba e Maicon Lucas, Maçon, Bruno Nunes e Dudu. O professor Tuca Guimarães teve como suplentes Iago Haas, Lázaro, Levi, Júnior Lemos, Igor Bahia, Wellington e Romulo Costa. O atacante Jair cumpre suspensão automática, graças ao cartão amarelo recebido no banco de reservas. Os jogadores pendurados com dois cartões amarelos são Maikinho, Juan, Adilson Goiano e André Dias. No aspecto disciplinar, o Juventus sofreu 22 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. O Velo sofreu 21 cartões amarelos e 1 vermelho. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.